Eu só quero estar no teu pensamento Dentro dos teus sonhos e no teu olhar Tenho que te amar só no meu silêncio Um só pedacinho de mim Eu daria tudo pra tocar você Tudo pra te amar uma vez Já me conformei, vivo de imaginação Só não posso mais esconder Eu tenho inveja do sol que pode te aquecer Eu tenho inveja do vento que te toca Tenho ciúme de quem pode amar você Quem pode ter você pra sempre Eu tenho inveja do sol que pode te aquecer Eu tenho inveja do vento que te toca Tenho ciúme de quem pode amar você Quem pode ter você pra sempre Eu daria tudo pra tocar você Eu daria tudo pra tocar você Tudo pra te amar uma vez Já me conformei, vivo de imaginação Só não posso mais esconder Eu tenho inveja do sol que pode te aquecer Eu tenho inveja do vento que te toca Tenho ciúme de quem pode amar você Quem pode ter você pra sempre Eu tenho inveja do vento que pode te aquecer Eu tenho inveja do vento que te toca Tenho ciúme de quem pode amar você Quem pode ter você pra sempre Eu tenho inveja do vento que te toca